Você sabe o que é página de pouso? Você otimiza as páginas de pouso na sua loja virtual? Uma otimização de uma página de pouso numa loja virtual pode aumentar as vendas em 20, 30, 40, até 50% por uma simples mudança que você faz nessa única página. Eu sou Rafael Souza, da Universidade de E-Commerce. Nessa aula, eu vou falar de 7 pontos que você pode otimizar na sua loja virtual, nas páginas de pouso, para que você consiga aumentar a conversão em vendas do seu negócio. Bom, página de pouso é o que você já deve conhecer como landing page. Em tradução livre, seria a página de pouso, que é onde o usuário cai após ele clicar em algum anúncio que ele viu na internet. Então, por exemplo, imagina que você anunciou a sua loja, o seu produto no Google, no Facebook, no Instagram, qualquer mídia, e quando o usuário clica nesse anúncio, ele vai acessar a sua loja. A primeira página que ele acessa é a página onde ela aterriza, é a página de pouso, que é a famosa landing page. Então, é muito importante você ter uma otimização das landing pages da sua loja virtual, para que você consiga aumentar o poder de conversão que você tem. Se você fizer o usuário aterrissar numa página errada, ou numa página não otimizada, é muito provável que ele vai abandonar a página e vai tentar clicar em outro anúncio, tentar buscar uma outra alternativa para ele comprar o que ele precisa. Então, a otimização e a atenção que você vai ter que dar na página de pouso, nas landing pages da sua loja virtual, são essenciais para o sucesso do seu negócio. Normalmente, a página de pouso, a landing page principal, é a página onde tem os detalhes do produto. É aquela página que se chama página interna, ou a página de detalhes do produto, que é onde você apresenta a foto, as galerias de foto, vídeo, descrição, informações complementares do seu produto, para que o usuário consiga ali ter uma, que a gente chama de carta de vendas, onde ele seja convencido que aquela oferta é a melhor oferta para ele. Lógico que dependendo da sua estratégia de divulgação, às vezes a página, a landing page, é uma página onde tem a vitrine da categoria do produto. Então, imagina que você não está divulgando um produto específico, você está divulgando uma linha de produtos, uma categoria. E aí, quando o usuário clicar, ele vai cair numa vitrine aonde esteja filtrado somente os produtos daquela categoria. Mas o ideal seria sempre que possível você direcionar o usuário para a página de detalhes do produto, que é onde você consegue realmente otimizar a sua landing page para que você consiga atribuir ali os pesos necessários em cada informação que você trabalha, para convencer, para que você deixe a sua oferta atrativa a ponto que o usuário se convença que aquela é a melhor oportunidade para ele. O primeiro ponto muito importante é relacionado ao título. Parece meio óbvio, mas é um ponto que às vezes as lojas não dão a devida atenção na importância, no impacto que o título tem para o usuário. Então, imagina que o usuário entrou na página de detalhes do seu produto e imagina que você venda... Eu sempre dou esse exemplo porque é fácil de ilustrar que você venda lá o iPhone 32GB branco. E se você vende, na hora que a pessoa clicou no seu anúncio e entrou na página de detalhes, imagina que seu título fosse iPhone, só iPhone. É um título que não está passando as informações que é o que o usuário está querendo comprar. Então, é importante, claro, que você tenha já no título as principais informações para que o usuário saiba que ele está no lugar certo, ele saiba que aquele é o produto que ele está buscando, que ele está querendo comprar. Então, lógico, nesse exemplo, o título seria iPhone 32GB branco e aí você pode, sei lá, desbloqueado, eu não sei, você pode complementar, lógico, que não pode ser você pôr a descrição toda no título, mas os principais pontos você tem que constar no título para que o usuário de cara já saiba, bom, é aqui mesmo, é esse produto que eu estou procurando. Porque se você fizer um título que não seja tão explícito, o usuário pode ter dúvidas e aí se ele rapidamente não identificar que aquilo é o que ele está procurando, ele pode sair e tentar buscar em outro local. Então, é importante que o título já seja explícito e claro para apresentar que aquele é o produto de maneira completa. Um outro ponto muito importante está relacionado com as fotos, a qualidade da foto e a exposição da foto numa área do site, numa área da página, onde a hora que o usuário entra e já visualize aquilo, e as opções de foto, de detalhes do produto. Quanto mais opções, mais detalhes do produto você apresentar, menos dúvida esse usuário vai ficar, menos objeções esse usuário vai ter para que ele consiga comprar de você. Tem um exemplo de um cliente que eu atendo, que vende adesivo decorativo, aqueles adesivos que você coloca na parede, que o simples fato dele trocar a imagem que ele mostrava, aumentou em torno de 25% a conversão em vendas dos produtos dele. A princípio ele mostrava a imagem da arte do adesivo, sei lá, se ele vende o adesivo, por exemplo, da Disney, do Mickey, ele mostrava lá o adesivo com a imagem do Mickey. O fato dele mudar a imagem e mostrar uma foto de um ambiente com o adesivo do Mickey aplicado no ambiente, para ver como fica aquilo aplicado, até para ter ideia da proporção do adesivo, como ele fica aplicado no ambiente e tudo mais, aumentou em praticamente 25% a conversão, porque o usuário, na hora que entrou, visualizou a foto e aquilo ativa um gatilho emocional, porque o usuário, na hora que viu essa foto, falou, putz, olha como ficou bonito o ambiente, já imagina aquilo no ambiente dele, na casa dele, por exemplo, e isso ajuda na venda. Então você tem que tentar, nas fotos do seu produto, explorar esse lado emocional, gatilhos emocionais, quando possível, depende do que você vende, tem produtos que é mais difícil você ativar gatilho emocional, por exemplo, produto de necessidade, não de desejo, o cliente está comprando porque ele precisa comprar para, sei lá, toner de impressora, precisa comprar o toner para poder funcionar a impressora, o gatilho emocional é bem mais complicado, e quando você está vendendo roupa, adesivo decorativo e tal, o gatilho emocional é mais fácil de você obter. Mas a ideia é que nas fotos você consiga explorar de maneira clara os detalhes do produto, as aplicações do produto, porque o usuário consiga se convencer ali que aquele produto vai atender as necessidades dele. Terceiro ponto relacionado à descrição do produto. É muito importante que você tenha uma descrição completa a respeito do produto, e você trabalhe nessa descrição as dores e os desejos do seu cliente, do seu prospect ou do seu avatar, da sua persona. Então, claro que você tem que conhecer o seu cliente em detalhes para você saber quais são as dores, quais são os desejos dele, e você trabalhar isso na descrição do seu produto. Então, vou pegar aqui, sei lá, um exemplo, você venda liquidificador, né, e aí você sabe que a dor do seu cliente quando compra um, que vai comprar um liquidificador, é na hora de lavar, que tem que desmontar, ou que não dá para limpar, tem que, ou corta a mão na lâmina, né, que roda ali e tudo mais. Isso é um, para ele, seria uma dor, é um negócio que ele tem dificuldade, e o desejo dele seria que, pô, um liquidificador que desmonta fácil, eu lavo ali em 10 segundos, eu lavo isso de uma maneira muito simples. E aí, se você conseguir colocar um vídeo demonstrativo da simplicidade que é lavar, né, aquele liquidificador, você está quebrando a dor dele atual, que é um liquidificador que não é tão fácil de lavar, né, é meio complexo, e ao mesmo tempo satisfazendo o desejo dele, que é facilitar esse processo, e esse vídeo já quebra essas objeções, né, porque o usuário, quando entrou, ele tem algumas objeções na cabeça, será que esse liquidificador não vai acontecer o que já acontece no meu atual? Será que ele vai conseguir atender tal, tal, e necessidade minha? E aí, você conseguindo, no texto, listar, por isso que é importante você conhecer, né, o seu cliente, para saber as dores e os desejos que ele tem, você lista na descrição esses pontos de dores e desejos, para que você consiga quebrar as objeções, e, se possível, você colocar vídeo, você colocar imagens que demonstrem, de fato que isso acontece com o produto que você está vendendo. Um quarto ponto está relacionado com as formas de contato. Você deixar muito fácil a informação de como aquele cliente pode entrar em contato com você, para tirar alguma dúvida que ele ainda tenha, né, por mais que você colocou lá as fotos, vídeo, um texto e tudo mais, mas pode ser que ele ainda tenha alguma dúvida, e você deixar de uma forma fácil, uma maneira dele entrar em contato com você, que você, naquele momento, ajuda demais no aumento da conversão. E a ferramenta mais útil, nesse caso, seria aquele chat, né, o atendimento online, onde o cliente, ele está ali vendo, e você já tem uma opção para ele clicar e já falar com o atendente na hora, em tempo real, esse atendente já esclarece as dúvidas dele, e ele já consegue prosseguir no processo de compra. Então, é muito importante você, nessa landing page, nessa página onde o usuário já está ali, visualizando o produto que ele quer comprar. Se ele tiver alguma dúvida, se você só colocar o telefone, normalmente as pessoas hoje não têm lá, vai, vou ligar, não sabe se vai conseguir falar, ou mandar um e-mail pior ainda, porque a hora que você manda e-mail, demora para até você ter a resposta, por mais que o atendimento seja eficiente, mas a resposta vai demorar ali alguns minutos, né. O chat, o atendimento online, seria a forma mais efetiva de você conseguir fazer isso, e o cliente, na hora que ele está ali, ele já conseguir esclarecer a dúvida que ele tem, e prosseguir no processo de compra. Então, é muito importante que você tenha, de maneira muito explícita, muito clara, não escondida, né, uma forma de contato, para que o cliente consiga falar com você, e aumentar ali a conversão. O quinto ponto são os depoimentos. Se você tiver a possibilidade de colocar depoimento de outros clientes, que compraram aquele produto, e ficaram satisfeitos, na página de detalhes, na landing page, é muito importante. Porque o usuário, quando ele está entrando, está navegando, ele visualizar depoimentos de outros clientes satisfeitos com aquilo, ajuda ele na tomada de decisão, né. As pessoas, elas acreditam muito mais na opinião de outros clientes, do que na opinião da própria marca, né. Porque ela sabe que a marca, lógico, vai colocar as informações ali, para vender. E quando tem a opinião de outros clientes, isso ajuda demais na tomada de decisão, quando a pessoa está indecida de algum ponto. Não só depoimentos, como aqueles comentários do produto, né. Você deixar os comentários nos produtos é muito importante, porque esses comentários podem ajudar a pessoa que entrou a esclarecer alguma dúvida, que o próprio outro cliente já deixou um comentário ali. Mesmo que o comentário seja negativo, esse comentário tem o poder de aumentar a venda, né. Porque a pessoa vê que aquilo é transparente, aquilo é real. Ela sente mais confortável em comprar num ambiente onde ela vê que não tem nada a esconder de informação. Então, você conseguir ter os depoimentos, os comentários do cliente, ajuda muito na tomada de decisão do cliente que está tentando comprar de você. O sexto ponto é a garantia. A garantia é algo muito importante de você deixar explícito, deixar de uma maneira clara, visível para o seu cliente, para que ele não tenha que ficar procurando, deixar oculto ali. Normalmente, por exemplo, loja de roupa, que vende vestuário, né. Uma objeção muito forte das pessoas que vão comprar pela primeira vez na loja é a questão, ah, tá, e se eu comprar e não servir ou não gostar, como que faz o processo de troca? Então, se você já reparou, muita loja coloca lá primeira troca grátis. Então, assim, se você está preocupado se você não gostar, não se preocupe, porque a gente vai, você pode trocar e a gente não vai, não vai cobrar nada de frete para que você realize essa troca, né. Então, essa é uma objeção que na área de vestuário, na área de roupa, existe, então é importante que você já trabalhe ela de uma maneira explícita. Dê uma garantia para aquele cliente que ele não vai passar por esse problema que ele tem receio de passar. Claro que dependendo do segmento que você atua, do produto que você vende, existem outras objeções que você pode trabalhar na garantia. Garantia de tantos dias para devolução. Claro que tem as garantias de lei, né, que na lei do e-commerce você tem que ter essas garantias de dias mínimas, né. Mas você pode ter outras garantias que você coloca na sua loja para que você consiga convencer o cliente para que ele não tenha dúvida ou não tenha objeção de comprar de você. Então é importante que a garantia, ainda mais se a garantia for relacionada a uma dor ou uma objeção muito forte, é importante que essa garantia esteja explícita e visível logo que ele já entra na sua loja de empêjo para que ele já não tenha aquele receio e aquilo ajude ele, né, no processo de tomar as decisões na compra dele. E o sétimo ponto é a chamada para a ação, que é o botão onde você pede para ele clicar e realizar a compra, né. É muito importante que esse botão ele seja explícito, ele primeiro, é importante que esse botão esteja, por exemplo, na primeira dobra, né, na hora que o usuário entra, antes da rolagem já tem um botão ali chamando ele para a ação, compre agora, compre aqui, e aí tem lojas que brincam com a frase que vai ali, dependendo do segmento que você atua, você pode colocar uma outra frase para converter, né, para você ter uma comunicação alinhada com o estilo que você faz na sua loja virtual. E se você tiver uma landing page muito extensa, onde o usuário tenha, na hora que ele vai rolando ele vai tendo outras informações, dependendo do que você vende, você pode ter uma landing page com várias informações que a rolagem seja extensa. É importante que você tenha chamadas para ação ao longo da rolagem. Então, você tem a primeira chamada para ação ali na primeira dobra, né, que é antes de rolar, e aí assim que o usuário rola para ver mais informações, você pode ter uma outra chamada e essa chamada tem que ser explícita, grande, com uma cor que contraste com o restante da página. Eu vejo muita loja ter um problema que a chamada para ação às vezes está muito pequena, muito discreta, né, que o usuário não vê, e às vezes a cor que está ali é a mesma cor do restante e não está chamando tanta atenção. Então, é importante que você tenha ali um botão grande com uma cor que realmente contraste com o restante para ser explícito, para ser claro, para não haver dúvida para o usuário que está ali tentando comprar e tendo uma rolagem maior, você chamar a ação em vários momentos, em vários pontos da sua página, você chamar a ação pedindo para ele realizar a compra. Isso parece que não, mas aumenta muito a conversão, né, porque às vezes você pode falar, mas se o usuário quiser comprar, ele vai procurar o botão de compra, né, não, não é bem assim. No inconsciente tem pesquisas de psicologia do consumidor, de psicologia do cliente, que você consegue perceber claramente que às vezes o fato de você trocar a cor do botão ou aumentar o tamanho do botão ou trocar o botão de posição aumenta a conversão ali 12%, 15%, 20%. É até assustador você perceber isso e isso acontece de fato. Então é importante que você dê atenção a essa questão para que você consiga converter cada vez mais na sua landing page, você ter uma landing page realmente otimizada para a conversão, beleza? Coloquei aqui sete pontos para você poder otimizar a sua página de pouso, a famosa landing page, porque eles são fundamentais para que você consiga aumentar cada vez mais as vendas, para que você consiga otimizar cada vez mais a conversão na sua loja virtual, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, valeu, até a próxima aula. Eu queria te fazer dois convites, um deles para você se inscrever no nosso mini treinamento gratuito. Esse mini treinamento ensina o passo a passo para que você consiga montar a sua loja virtual de muito sucesso. Você vai aprender o passo a passo para escolher a plataforma adequada, o que você precisa estruturar no seu e-commerce para que você consiga realmente fazer as vendas e atingir o sucesso, quais são os custos envolvidos para que você consiga montar uma loja virtual e que essa loja virtual consiga acompanhar o crescimento do seu negócio e principalmente como fazer para divulgar a sua loja virtual. Quais são os três pilares principais e fundamentais de qualquer estratégia de divulgação para que você atinja o sucesso? Fica o convite para você se inscrever nesse mini treinamento gratuito, tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo, se inscreva lá e já receba instantaneamente o login e a senha de acesso e comece agora mesmo as aulas. O segundo convite é para você se inscrever agora no nosso canal do YouTube e acompanhar as próximas aulas que saem toda segunda e quinta às 11h30 da manhã. São alas novas e exclusivas para você que é assinante do nosso canal receber em primeira mão esses novos conteúdos. Beleza? Valeu, até a próxima! Tchau! Tchau!